A CIDADE NO BRASIL Que bom que você chegou. Você viu minha mãe? Não. Não tá em lugar nenhum. Será que os filhos teus, hein? Mãe, onde a senhora tava? Foi ao poço? A essa hora? Onde já se viu sobre a ameaça que a gente tá vivendo? Ei. Calma. Tá tudo bem, meu amor. Não precisa ficar assim. Depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, eu tô um pouco... Desculpa. Você descobriu alguma coisa? Não. Todos na entrada da cidade estão tão perdidos quanto nós. E se fugíssemos? Não. Nós não temos pra onde fugir. E ainda que tivéssemos, como eu poderia ficar em segurança quando todo Israel enfrenta os inimigos? Ikael. Morquês. Os filhos teus mandaram mensagem. Vão atacar daqui a um mês. Aonde? Não sabemos. Mas acreditamos que vão atacar a cidade. Meu pai mandou convocar alguns homens pra uma reunião com ele amanhã. Você precisa vir comigo. Sim. Sim, claro. Mas antes, entre. Coma um pouco e descanse. E amanhã, antes do sol raiar, partimos. Não posso. Preciso avisar mais homens. Você não vai conseguir muita coisa nesse horário. Amanhã cedo eu te ajudo. E vamos juntos pra Jbeá. Talvez... Talvez eu saiba quais cidades os filisteus irão atacar. Sabe? Como? Talvez esse сильно vazio até o olho até comer... É! Talvez... Talvez. Com! Talvez! Talvez었는데!